Na ra na na Oh 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 De porventura ouvires a batem a tua fonte ni bates pressa de abrir ela não serei eu baby hoje eu te desejo tudo de fonde porque por moito escravo meu proposto Você já perdeu, sente falta, o que a gente me conheceu E vê se perde aquele drink que a gente bebeu E pra não olhar bem vazio, olha pro céu E pra não falar sozinha, fala bom Deus Se este que quer aí passar e eu abri a porta Então não me vejo de novo com essa conversa Hoje o meu silêncio vem me deslizar no esporte Tô com nem confiável em mais nem dois amigas Agora a saudade ficou a tua melhor amiga Agora a saudade te acompanha todos os dias Agora a saudade só te fez com essa receita Mas a saudade fez com essa receita Eu já não entro em mim Mas a saudade fez com essa receita Mas foi feliz Só que já não dá Só que já não dá Agora pode passar Passar Mas a saudade fez com essa receita Só que já não dá 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 Agora pode passar Passar Passar